Você já deve ter visto pela cidade cartazes, anúncios em pontos de ônibus, postes, árvores. Pois é, em Presidente Prudente, esse tipo de prática é proibida por uma lei municipal que existe há mais de um ano. O problema é que muitas empresas continuam agindo ilegalmente. Para onde quer que se olhe, os cartazes de publicidade tomam conta do visual. Nos pontos de ônibus, nos postes, sempre foi uma prática comum. Mas em Prudente, há um ano e meio, esse tipo de divulgação está proibida. E mesmo assim, elas continuam nas ruas. Horrível, né? Aparenta mais suja, né? Olha como que fica, fica horrível, né? E eles não olham se está pintado direitinho, não. Vai colando, vai colando. Na região central é onde está a maioria delas. As empresas de mototáxi são as campeãs dos panfletos colados ilegalmente. E tem umas que chamam mais a atenção pelo tamanho e cor. Repare nessa, em plena Avenida Coronel Marcondes, em frente à Prefeitura. Parece até desaforo. E não para por aí. De cara com a Secretaria de Assuntos Viários, uma das responsáveis pela fiscalização, também colaram um cartaz no poste. Não é de hoje que falam, né? Que é proibido, proibido. E mesmo assim... Muito feio, uma falta de respeito. De acordo com a lei, as empresas que fazem publicidade assim, podem ser autuadas. Se forem flagradas mais de uma vez, correm o risco ainda de terem as atividades suspensas. E o alvará de funcionamento, caçado. A intenção com a lei é deixar a cidade mais limpa, menos poluída visualmente. E funcionaria melhor se não houvesse tanta falta de informação. O que foi possível notar em todos os locais onde encontramos algum tipo de publicidade, é que não há nenhum aviso sobre a proibição. Se algumas empresas parecem desconhecer a lei municipal, a grande maioria das pessoas nem sabia que existia legislação específica. Olha, eu não sabia. Tô sabendo agora. Eu sempre vejo as propagandas mesmo, mas eu não sabia que tem lei pra isso, né? A prefeitura informou que a fiscalização está em dia e que no mês de agosto retirou mais de 30 propagandas que estavam irregulares. Pelo jeito, agora em setembro, a limpeza vai precisar de reforço. Se não pode, não pode, né? Porque lei é feita pra ser cumprida. A prefeitura de Prudente disse ainda que fiscais de três secretarias atuam constantemente na retirada desse tipo de anúncio.